Fala Metropex, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez o vídeo é diferente, rapaziada Tô trazendo pra vocês um unboxing barra review, né Porque eu já abri, né, pra ver se veio realmente uma GoPro Pra quem não sabe, eu comprei na Amazon, tá Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Veio dentro dessa caixa aqui, óbvio que vem a embalagem, né, com endereço e tal Veio dentro desse papel aqui da GoPro E aqui tá a minha GoPro 9 Hero E eu vou abrir aqui junto com vocês Se você é novo aqui no canal, tá Vou explicar pra vocês mais ou menos Esse canal aqui, ele é de viagens, pessoal, beleza E como a gente quer que o canal cresça, né Como eu quero que o canal cresça A gente tem que investir Não adianta, né Se você quer conteúdo de qualidade, tem que ter acessório de qualidade, valeu Se inscreve no canal aí Deixa o seu like, valeu Deixa nos comentários aí embaixo o que você achou do vídeo Mas a gente tá no começo do vídeo, né Então calma, assiste primeiro, depois você comenta É nosso primeiro vídeo nesse estilo E vamos pra cima Então pessoal, essa aqui é a GoPro Mais de pertinho pra vocês, tá Tentei aproximar a câmera aqui Como eu falei, esse é o meu primeiro vídeo Assim, né Então eu tô um pouco perdido aqui ainda A minha produção também Tá um pouco perdida Mas estamos indo Bom, essa aqui é a GoPro Hero 9 Chegou desse jeitinho aqui, ó pessoal E aqui tá a nossa case Bonitinho Vou abrir junto com vocês aqui, ó Aqui, ó Vem o manual Tem até adesivo Aqui, ó Adesivozinho, maneiro Cabo dela Tipo C Aqui, a bateria Bateria original GoPro, óbvio, né Aí, a GoPro Pessoal, lembrando que eu já tinha aberto a case Mas eu não liguei a câmera ainda Nunca liguei a câmera Nem sei ligar a câmera, na verdade A gente vai aprender junto aqui Aqui os adaptadorzinhos, né Que vem nela Pinozinho E aqui A tão sonhada Tão esperada GoPro Hero 9 Ela vem com esses protetores aqui, ó Em volta dela Na câmera E nas duas telas Tela frontal Aqui, ó Tela frontal E a tela traseira, né Que é a principal E a gente vai tá abrindo agora Junto com vocês Tá aqui, tropa Nossa GoPro Hero 9 Vou chegar aqui um pouquinho pro lado Pra eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó A GoPro Tela bonitona aqui atrás A tela aqui na frente A câmera Eu não tava abrindo agora O suporte de bateria Que eu não sabia como era que abria Pra você ver o nível, pessoal Beleza? Eu sou muito Não sei nada da GoPro Vou aprender junto com vocês aqui Aqui é a parte da onde põe a bateria A gente tem que puxar Essa travinha pra trás Tá meio dura Porque, pô Tá muito nova Aí levanta Show de bola? Agora vamos colocar a bateria aqui dentro Só olhar o encaixe aqui dentro Certinho De acordo com o moldezinho Empurrou Fechou Já deu uma piscadinha aqui, hein Já deu uma piscadinha na GoPro, hein Então agora nós vamos Ligar Eu vou ligar junto com vocês aqui, ó Apertei E tá aí, minha propa A GoPro ligando pela primeira vez Liguei ela aqui, ó Já tá pedindo pra instalar o aplicativo da GoPro Tá escrito Instale o aplicativo Quick Em seu telefone Para concluir a configuração Mantenha a sua câmera ligada E siga as instruções do aplicativo Então eu vou baixar aqui agora rapidinho, tá? Vou usar o celular que eu tô filmando Já já eu volto pra vocês Então pessoal, já baixei o aplicativo no celular, tá? Já configurei a GoPro Vou tá ligando ela aqui novamente, tá? Olha como é que fica aqui na frente aqui Aí já abriu a câmera, tá? Tá com 10% aqui a bateria Esse aqui é o cartão de memória Que me indicaram Comprar Eu pesquisei bastante antes de comprar E falaram que esse aqui é o ideal pra GoPro Comprei de 64GB Que disseram que é o suficiente, né? Pra quem faz backup na nuvem Então tá show de bola Agora eu vou abrir Vou colocar ali Porque eu tentei fazer um vídeo de teste Mas apareceu que tem que botar o cartão de memória primeiro Então eu vou colocar aqui Já vou fazer um teste com a câmera E vou mostrar pra vocês aí o resultado Foi bem simples lá no aplicativo da GoPro Beleza? Foi bem rápido Eu conectei o Bluetooth do celular Que tá filmando, né? No Bluetooth da câmera E rapidinho o conector Abri aqui agora, ó Tô vendo que é a entrada do cartão de memória Aqui no cantinho Vou inserir o cartão aqui Lembrando vocês Que tem que tomar cuidado Porque tem muito Muito cartão de memória Desse aqui que é falso, valeu? Eu peguei de uma indicação Comprei na Amazon também Você vai usar só o micro SD Aí, ó Zero bala pra vocês aí Coloquei Encaixei ali o cartão Agora vamos ver Pressionei novamente Câmera ligou Show de bola Agora já tá mostrando aqui em cima O cartão de memória Dá pra ver? Verdeinho Já tá mostrando aqui agora Agora eu vou tentar configurar ela aqui Valeu? Pra botar numa qualidade boa Pra mostrar pra vocês aqui Eu não sei mexer muito bem ainda Mas vou aprender Aí, tropa Esse aqui é o vídeo de teste 1 Beleza? Aqui na sala aqui da casa Da gata Da gata aí Esse aqui é o celular Que eu tô usando pra gravar, né? Vou trair ele fora ali Pra vocês verem Aqui, ó No escuro Como fica Aí, rapaziada Dogzinho Esse aqui é o Jax Fala, Jax Olha o pessoal Olha como é que tá lá na rua Bonitão Esse aqui é o kitzinho que eu comprei, ó Kitzinho que eu comprei pra GoPro Capinha de silicone Capra palhante Vou até colocar logo, né? Porque já viu Rapaziada, agora eu vou dar uma corridinha aqui, ó Nessa parte aqui, meu Jax Só pra gente ter uma noção do... Da estabilidade Pega Dá pra ver? Vai Rapaziadinha, vou botar a capinha dela agora É... Só um comentário A GoPro Pô, deu uma esquentadinha maneira, hein? Mas não tá pelando não Mas ela esquenta, na moral Mas enfim Vou colocar na capinha aqui agora de silicone Perfeito Inclusive agora já pode cair no chão Cala, tá? Então é isso, tropa Vou finalizar o vídeo com a GoPro Valeu, ela já tá com a capinha já Tá bonitona aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Por mais que eu não tenha explicado muito bem Como se configura e tal Porque eu tô aprendendo ainda Mas se tudo der certo Mais pra frente eu vou fazer um videozão Ensinando, tá? Eu assisto muito vídeo no YouTube também Como fazer Mas foi mais pra mostrar pra vocês Eu abrindo, né? A caixa, a encomenda Como chegou e tal Mostrando o review Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir Me sigam no Instagram Siva Gomes UFC Não se esqueçam também De quando eu comprar a GoPro De vocês já comprar a capinha Comprar a película Essa capinha já vem até com a lente aqui Da câmera Super importante, rapaziada Tamo junto Até a próxima Valeu!